Minha menina já está uma menina moça. E agora? Olha que tema importante e relevante. Quantos pais nos se perguntam, e agora? Como conversar? Como se comunicar? Como dizer e abordar esse universo? Do sexo, da intimidade e de tantas outras coisas que são tão importantes para as nossas filhas, adolescentes. E hoje a nossa convidada aqui no nosso quadro Saúde, doutora Aline Zima de Andrade. Doutora Aline, um prazer te receber. Você que é essa médica, essa mulher que está em contato com tantas e tantas adolescentes, já que tem aí uma longa jornada. Sim, Aline, muito obrigada pelo convite. Realmente, eu vejo uma necessidade muito grande de orientar a nossa população. Eu, como médica ginecologista, que trabalho já há muitos anos, tenho visto muito nos bastidores essas meninas, quando elas se abrem e falam dos seus problemas. Coisas que nós, pais, nem imaginamos. Então, eu acho muito importante que os pais se conscientizem da necessidade de uma orientação adequada para essa faixa etária, que vai principalmente dos 10 aos 19 anos e que a gente está focando em uma orientação de 10 a 13. Olha que legal. É importante falar e quero te dar os parabéns por a iniciativa deste workshop. Gente, a doutora Aline traz um workshop que acontece dia 22 e 27. Perfeito, 22 e 25. Dia 22 de maio, nós faremos um workshop de orientação para os pais de meninas, adolescentes e pré-adolescentes, que vai dos 10 aos 13 anos, esse workshop. E depois, no dia 25, Lelinha, a gente vai fazer a orientação para as meninas. Estamos preparando para as meninas um sábado de orientações que está muito completo. Vai ser muito gostoso. E essas orientações, elas são importantes, né? Eu imagino que você, dentro da profissão, veja muita coisa. E os dados de adolescentes com problemas e questões aí de gravidez são altos. Nossa, você nem imagina, Lelinha. São muito altos. Nós temos aí uma média de mais de 350 partos de bebês nascidos vivos, de mães que vão dos 10 aos 19 anos. Quando você pega essa faixa etária de 10 a 14, esse número, ele não é tão menor assim. E você vai ter aí em torno de 170 mil. É um número grande, de 10 a 14 anos, considerando que essa idade, a menina nem deveria ter vida sexual ativa. Gente, é um número muito grande. Quer dizer que de 10 a 14 anos, nascem, porque nós não estamos falando nem somente da gravidez, nós estamos falando de bebês nascidos. Gente, uma menina de 10 anos, 11, 12 anos, até 14, são crianças. Exatamente. Esse número é um número estatístico do país todo? Do país inteiro. Para vocês terem uma ideia, nós temos nesse tempinho que a gente ficar por aqui de uma hora, nós teremos dois nascimentos por hora de meninas de 10 a 14 anos. E ao longo do nosso dia, nós teremos 48 nascimentos dessas meninas. É um número muito alarmante. É muito alarmante. E eu acredito que o workshop que você traz é um caminho, é o caminho, né? Porque o caminho é a orientação. E a orientação de quem sabe orientar. E não da coleguinha, porque a criança, o adolescente, doutora Aline, ele tem muito essa questão assim, né? O que o meu amiguinho disse, o que o fulano disse. E muitas vezes não tem nenhum contato com os pais. É verdade. Você nem imagina o que eu escuto no consultório dessas meninas tão novinhas. Às vezes os pais acham que elas não sabem nada sobre o assunto, mas na verdade elas já entraram em contato com esse assunto há muito tempo. Nós temos aí um estudo que mostra que em torno de 10 anos as crianças já vão ter tido contato com assuntos dessa área sexual. Então a gente às vezes acha que se falar vai estar iniciando um assunto, e muitas vezes eles já conhecem. Que seja por amigos, por irmãos, que seja pelas redes sociais. É, realmente alarmante. E você trazer isso dentro desse workshop que acontece. Achei muito bacana vocês dividirem os pais e os jovens, porque realmente neste momento não combina, né? Os adolescentes, eles não querem estar na presença dos pais. Sim. Então por isso que nós dividimos um dia de orientação para os pais. Nesse dia os pais vão ter ideia, mais ou menos, né? Vão ter conhecimento do que a gente vai tratar com as meninas. E também eles vão ter a oportunidade de identificar quais são os comportamentos de risco. Nós temos comportamento de risco desde quando a menina começa a ter um namoradinho, até quando começa a sair para festas, mudança de comportamento, às vezes algum problema até da área policial. Nós temos alguns sinais que nos mostram que essas meninas podem estar sofrendo algum tipo de abuso ou estando em algum tipo de comportamento de risco. Olha isso, gente. Nossa, é muita coisa, né? E no caso das adolescentes, você terá participação de outros profissionais também? Esse projeto nasceu no coração da Flávia Viana, fisioterapeuta, da Daniela Simões, que também é fisioterapeuta, e no meu coração. Eu como médica ginecologista e mãe de meninas, que agora estão com 11, 13 anos, sempre tive no meu coração a vontade de ampliar esse conhecimento para outras meninas e outros pais e mães. Porque eu já faço esse trabalho em casa, que eu acho que é muito importante. Hoje eu vejo que as minhas meninas têm aí um bom conhecimento, elas estão seguras. Eu imagino que elas estarão crescendo dessa forma. E aí eu senti essa necessidade de ampliar esse conhecimento. Então, há mais ou menos um ano atrás, nós fizemos um projeto piloto de orientação, mas porque eu queria orientar as amiguinhas da sala, que foi muito legal, funcionou super bem. E aí a gente acabou tendo essa vontade de fazer um projeto de verdade, bem estruturado, com dados científicos, falando para as meninas uma linguagem que vai atingi-las. Mas não adianta a gente falar em linguagem muito difícil, né? Então, a gente vai usar uma linguagem que vai dar um bom entendimento para elas, entrar um pouquinho no mundo delas, mas passar informações que são importantes, são consistentes e de peso, que vão mudar a vida delas. Que legal! E existe um número limitado de vagas? Sim, nós temos 40 vagas somente, porque é um projeto que é presencial. Por isso, nós temos 4 grupos de 10 meninas. Um número maior do que esse prejudica o aprendizado e o andamento do projeto. Por isso, nós temos 40 vagas, mas provavelmente faremos outros. Mas, por enquanto, esse projeto tem 40 vagas e vai ser muito legal. Ele está sendo preparado com muito carinho. E para aquelas pessoas interessadas, como é que se faz o contato para inscrição? Entre em contato com a gente através do nosso Instagram, arroba Saúde Menina Moça, ou pelo nosso WhatsApp, que é 016-997-23-3700. Faça essa inscrição, vai ser um divisor de águas para a sua vida. É um investimento para a sua filha e para a sua família. Faça essa inscrição, vai ser um investimento para a sua família.